Música Fez o passe com Israel, chegou bem na cobertura Cuyo, tinha livre lá Música 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 Eu não sei o que eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Eu não sei o que eu soube, eu soube, eu soube. Eu não sei o que eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Eu não sei o que eu soube, eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL